Música Os parlamentares da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia discutiram a situação dos jogos eletrônicos no Estado com base na Lei nº 18.396 de 2002 de autoria do deputado Jair Mioto que regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina Os esportes eletrônicos, eles também, além de ter um fator econômico a profissionalização, vai trazer patrocinadores, vai trazer renda para o Estado também tem um fator pedagógico na medida em que o poder público está trazendo para si essa questão da tecnologia Entre os assuntos abordados estão investimentos na área e a possibilidade da criação de um EJASC que segue os moldes do JASC, os jogos abertos de Santa Catarina mas com modalidades voltadas para os videogames O debate contou com a participação de Jairo Antônio Martins CEO da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico Marcondes Borba, diretor de tecnologia da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos e Jussier Rossano, presidente da Federação Catarinense de Esportes Eletrônicos Para nós é um marco, para nós é um start de um grande projeto porque quando a gente está regulamentando a prática do esporte eletrônico em âmbito estadual, significa que a gente está promovendo algo mesmo de valor não estamos promovendo algo somente por promover mas estamos procurando trazer algo de valor para toda a sociedade para todos os praticantes também de esporte eletrônico O mercado de games é considerado um dos mais bem estabelecidos no setor de tecnologia Apenas em 2022, a indústria brasileira de entretenimento e mídia deve fechar o ano com um faturamento de 33 bilhões de dólares A cifra é estimada pela edição deste ano da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia organizada e divulgada pela PwC Brasil O estudo ainda aponta que a soma de receitas dos setores nacionais do segmento deve crescer a uma taxa de 5,7% ao ano até 2026 Esse índice é maior que a projeção de crescimento global dessa indústria prevista em 4,6% É um sonho nosso que realmente você tenha também uma inclusão a nível de jogos em Santa Catarina Nós acreditamos que nós podemos ter justamente uma abrangência muito grande e também uma inclusão muito grande de muitos alunos da rede estadual que possam justamente estar fazendo alguma coisa parecida ou em parceria com os JASC O estado catarinense classifica como esporte eletrônico as competições profissionais de jogos que ocorrem em uma plataforma digital envolvendo dois ou mais competidores em partidas online ou presenciais de forma a permitir o acompanhamento de uma audiência Com essa medida, os praticantes dos jogos eletrônicos são reconhecidos no estado como atletas E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL